Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Entrevista Coletiva aqui pela TV Band Amazonas. No programa de hoje, nós recebemos aqui o superintendente da SUFRAMA, coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes. Coronel, muito obrigado pela presença e me acompanham na bancada aqui para fazer essa entrevista coletiva a jornalista Rosiane Carvalho, que é colunista de política da rádio Band News FM e também a jornalista Júnia Januária, que é jornalista aqui da casa, apresentadora do programa Band Entrevista. Coronel, seja muito bem-vindo à Band. Muito obrigado, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no Grupo Bandeirantes e cumprimento aqui a Júnia, você, Neto e também a Rosa e estamos à disposição para contribuir e mostrar um pouco do trabalho que nós temos à frente da SUFRAMA. Coronel, eu gostaria que o senhor começasse falando, se apresentasse para o público quem é o coronel Alfredo Menezes. O senhor que foi anunciado pela primeira vez lá no mês de janeiro, ainda lá no dia 7, mas levou até o dia 15 de fevereiro para chegar, assumir o cargo. Como é que foi esse processo e fale um pouco sobre o senhor. Bem, em primeiro lugar, eu fico muito contente com a sua pergunta, porque eu sou amazonense, venho de uma origem muito humilde, eu nasci aqui na Cachoeirinha, meu pai era comerciante, tinha o primeiro grau, minha mãe também devia ter o primeiro grau, já perdi meu pai e ele como comerciante simples, na década de 70, ele faliu e nós fomos morar lá na cidade das palhas naquela época, em 73, que é o atual Alvorada, que muitas coisas boas já nos deu, né? O Zé Aldo está aí e outras coisas. Então, nós fomos morar lá, recomeçar uma vida, eu estudava no Colégio da Nelson e a minha mãe teve a visão de nos colocar naquele tempo que estava começando o Colégio Militar, fui matriculado no Colégio Militar de Manaus e lá a gente trilhou toda a nossa vida com uma educação de qualidade baseado em princípios e valores, né? Que exercitamos como disciplina, verdade, lealdade, probidade, responsabilidade e depois fui à Academia Militar, minha área de formação é engenharia, o oficial de engenharia no Exército, ele é responsável pela infraestrutura. Na realidade, tudo que você pode ver de Amazônia aqui, essas estradas foram construídas por nós, então essa é minha área. Depois fiz alguns cursos combatentes no Exército e fiz mestrado, depois fiz doutorado, curso a Escola Superior de Guerra, né? Tive a oportunidade de trabalhar para a Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, dez anos depois eu voltei para trabalhar na OEA em Washington, passei um ano praticamente dentro do Exército americano, onde tive muitas experiências interessantes, trabalhei 18 meses no continente africano e minha última missão a nível internacional foi aqui no Peru e Equador, onde eu fui responsável por uma missão militar. E dentro disso, aqui no Brasil, eu fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, fui professor lá de história militar, geografia, estudo dos problemas brasileiros e me conduzi dentro da área de logística. Fui o comandante aqui na Amazônia da primeira unidade de logística do Exército e também minha última comissão no ano de 2011 foi ser o chefe de toda a logística do Exército, tanto naquele tempo era no CMA que hoje foi dividido na Amazônia Ocidental e Oriental. Hoje o CMA é restrito à Amazônia Ocidental, mas naquela época em 2011, perdão, hoje é Comando Militar da Amazônia e Comando Militar do Norte, né? Mas naquela época era tudo um só, nós éramos responsáveis por isso. Então, chegamos aqui com esse pequeno resumo e dentro desse processo de seleção, o que aconteceu? Eu saí em 2011, tendo a carreira aberta no Exército, saí para a iniciativa privada, fui dirigir um banco aqui na região, me deram a gerência regional desse banco e estava lá. Quando ocorriam essas eleições, o presidente ganhou e lembraram do meu nome para essa autarquia que é a SUFRAMA. Eu aceitei de pronto, assim, o presidente nos ligou, falou que tinha esse desafio a ser colocado nos nossos ombros. Fomos a uma entrevista com ele em Brasília, resumindo, tivemos contato com o ministro Paulo Guedes, nos escutou, posteriormente tivemos outra entrevista com o ministro Carlos Alexandre da Costa, porque hoje o Ministério da Economia antigamente tinha o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a quem a SUFRAMA ficava vinculada. Hoje é uma secretaria com status de ministério, que é a CPEC, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. E o ministro lá, que está, é o Carlos Alexandre da Costa, a quem eu sou diretamente vinculado. Então, a minha última entrevista foi no dia 28 de dezembro com ele, lá em Brasília, uma entrevista de duas horas e meia, foi muito interessante, abordou todos os aspectos aqui da SUFRAMA. E, a partir dali, foi tomada uma decisão com relação ao nosso nome. Tanto é que, na primeira semana de janeiro, houve um, digamos assim, um debut, né, uma festa em que a secretaria foi apresentada para todos os empresários no Brasil, lá no Palácio do Itabaraty, e lá o ministro Carlos Alexandre da Costa apresentou as quatro autarquias subordinadas a ele, que é a SUFRAMA, e aí apresentou, olha, o Menezes vai dirigir a SUFRAMA, a doutora Ângela Flores vai dirigir o Inmetro, né, o Guto vai dirigir a BDI, e me falhou agora o nome do presidente do INPE, Instituto Nacional de Patentes Industriais. E, naquele momento, ali, todo mundo teve conhecimento, ninguém pediu para ele fazer isso, mas ele o fez, significava que tinha um processo em andamento. E aí, durante o mês de janeiro, o presidente teve que ser operado, e teve um atrasozinho, mas, graças a Deus, no dia 15 de fevereiro houve a confirmação do nosso nome, tomamos posse no dia 18 de fevereiro, e estamos aí com uma agenda intensa nessas últimas três semanas, e agora acabei de retornar ao Brasil. Estamos aqui à disposição de vocês. O senhor citou aí o dia em que foi anunciado o seu nome, com uma série de outros nomes ligados ao Ministério da Economia. E o Ministério da Economia publicou em seu site essa matéria completa a respeito desse dia, com todos os nomes, em relação especificamente à SUFRAMA, quando cito o seu nome, diz que o senhor tem uma missão, a missão de reconstruir a SUFRAMA. E, dentro desse mesmo contexto, desse mesmo texto publicado lá, o secretário Carlos Costa cita que não quer falar em subsídios, não quer ouvir falar em novas concessões de subsídios no país, que são atrasos, um discurso que o senhor já conhece, que a população do Amazonas também já conhece em relação a essa nova equipe econômica. Dentro desse contexto, dessa visão da equipe, o que é reconstruir a SUFRAMA? Na realidade, Rose, não seria reconstruir, mas sim resgatar o protagonismo que a SUFRAMA tinha desde o momento da sua criação, ou seja, é voltar ao básico. Meu pai dizia que, quando a gente tem um problema na vida, a gente tem que parar e voltar ao básico, ou seja, por que eu estou fazendo isso daqui? E as pessoas esquecem, às vezes, de fazer isso. Então, voltar ao básico da SUFRAMA é lembrar que essa autarquia foi criada no final da década de 60 com uma finalidade. Ela tinha, na realidade, dois vetores, defesa e desenvolvimento. Naquele período lá da década de 70, tinha aquele mote do integrar para não entregar. E, dentro desse contexto, a SUFRAMA foi colocada ali e ela tinha uma ligação muito direta com o Executivo, em que o superintendente da SUFRAMA se ligava com o Executivo a fim de acelerar várias decisões a nível regional. E, nesse momento da criação da SUFRAMA, o que aconteceu? Foi criado, claro, o objetivo era diminuir as desigualdades regionais, por isso que tem esses incentivos aqui. E o nosso incentivo é o único previsto na Constituição Federal de 88. O resto desses incentivos que tem aí no Brasil atualmente, eles foram dados, concedidos por uma determinada política governamental em um determinado tempo, para determinado setor ou para determinado local, mas ele não foi previsto na Constituição. E aí vem essa parte de incentivo que você está me perguntando, eu estou unindo as duas coisas. Por quê? Nós sabemos que o nosso ministro tem uma política liberal, porém o seguinte, o nosso aqui está garantido. Esses outros, com certeza, serão revistos. Até chegar no nosso, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Por isso, dar a mensagem do presidente e dizer que todos os incentivos nossos e essa região, essa instituição, ela é importante para nós por causa da defesa e desenvolvimento. Por causa disso, por causa desse modelo exitoso, a nossa floresta está de pé. E o fato dela estar de pé, por exemplo, nós temos aí no Centro-Oeste um boom no agronegócio. Por quê? Porque a floresta está de pé, as chuvas saem daqui para lá. Por causa da floresta estar de pé, por causa desse modelo e a floresta estando de pé, nós ainda temos aí essa parte de defesa muito arraigada. O objetivo agora, voltando ao protagonismo, é trazer novamente resgate disso e contribuir assim, primeiro, manutenção do modelo, aperfeiçoamento dele e o que pudermos fazer para interiorizar essa economia dentro do modelo. Pegando esse gancho, coronel, eu trabalhei na SUFRAMA durante muitos anos, quase 10 anos, na Coordenação Geral de Comunicação. E tive a oportunidade de conhecer de perto muitos projetos, vários, feitos a partir de recursos repassados pela autarquia a diferentes estados da sua área de abrangência. O senhor tem falado, como há pouco, do protagonismo, de resgatar esse protagonismo. E, a meu ver, esse protagonismo passa também pela necessidade do descontingenciamento dos recursos da autarquia, que isso inviabiliza todo e qualquer projeto de desenvolvimento regional. Como é que o senhor pretende conseguir, de repente, esse descontingenciamento, que seria importante para a sua gestão e para o desenvolvimento da região? Sim, muito obrigado, Júnior, pela sua pergunta. Quando surgiu, após a eleição, um burburinho com relação ao meu nome, eu comecei a estudar a SUFRAMA. Porque, eu digo assim, o militar, nós temos o estudo como base de tudo. A nossa vida toda foi em cima de estudo. E, eu diria assim, duas ideias nisso, que gestão nada mais é do que planejar e fiscalizar. Isso, não tenho dúvida disso. Agora, tem que planejar e fiscalizar com austeridade. Isso já é um diferencial nosso. E gerir ou governar é fazer as coisas acontecerem. Então, nós estamos querendo unir essas duas coisas. Então, quando eu estudei, porque o meu nome começou a ser ventilado, eu comecei a estudar, me assessorar de conversa com alguns amigos que conhecem muito bem essa realidade. Eu tenho a área de finanças na minha formação. E eu fiz um raio-x e levei para uma conversa, aquela primeira conversa com o presidente, que me reportei agora, cinco prioridades para ele. Eu falei assim, eu levei um paper chamado Fortalecimento da SUFRAMA. O primeiro é a autonomia para indicar os meus superintendentes adjuntos. Por quê? Eu verifiquei que o modelo foi se depauperando ao longo dos anos, porque existia, não tinha o superintendente, a autonomia de nomear os seus superintendentes adjuntos. O segundo item, eu falei, então, isso dava fortalecimento à SUFRAMA. Foi o descontingenciamento dos recursos. Então, aí eu cheguei aonde você está me solicitando agora. Até o ano de 2002, nós tivemos vários convênios na nossa região. Eu vou citar, por exemplo, o Polo Moveleiro, investimento no Polo Moveleiro lá de Rondônia, ponte na fronteira do Brasil, lá no Acre, na fronteira do Brasil com a Bolívia, 40 quilômetros da BR-319, frigorífico lá em Parintins. Tudo isso foram construídos... Lá em Voraima, universidades... Lá em Voraima, universidades. Foram construídos com esse dinheiro que você está se referindo, que é o dinheiro nosso. Nada mais é o seguinte, é uma empresa. Se a empresa gera lucro, para que ela continue na sua sobrevida, esse lucro tem que ser reinvestido no próprio negócio. Se não for reinvestido, essa empresa vai se depauperar e vai se desidratar. Então, até o ano de 2002, 2003, isso era realizado. Porém, a partir desse ano, fruto de uma política governamental que teve, ele tirou esse dinheiro da chancela do superintendente da SUFRAMA, por uma decisão política de governo, e aí ele começou a dar esse dinheiro, porque ele está no mesmo local, ele é dinheiro federal, para emendas parlamentares. Então, enfraqueceu nesse sentido. E nós pedimos, essa foi a minha segunda solicitação, uma autonomia financeira, que esse dinheiro pudesse voltar novamente para nós, porque é o seguinte, se você quer investir, a melhor pessoa que sabe onde é que tem que ser investido, é aquela pessoa que está no terreno. Então, se os investimentos aqui na nossa área, eles são necessários, principalmente a parte de infraestrutura e logística, para que a gente possa gerar e melhorar a nossa produtividade e também a competitividade, que é onde ele entra, porque a produtividade está intrinsecamente ligada à mão de obra, e a competitividade é a infraestrutura. Então, para que a gente possa investir, nada melhor do que dar o dinheiro para quem está aqui, que sabe onde estão as necessidades. Então, nós pedimos isso, e eu vou ser bem franco e esclarecer a todo o público agora, como o orçamento do ano passado, que está esse ano, foi feito no ano passado, ele não vai contemplar nesse exato momento. Porém, agora, já na minha primeira semana de gestão, a gente já começou a trabalhar o orçamento do ano que vem, e eu já solicitei para que esse dinheiro, para e passo, fosse descentralizado. Nessa reação, o senhor sentiu receptividade? Não, muito grande. Eu conversei sobre isso. Eu vou pedir para o senhor responder essa parte da pergunta da Juiz. Depois do intervalo, a gente vai para um breve intervalo aqui na entrevista coletiva, e daqui a pouco voltamos com o coronel Alfredo Menezes, da SUFRAMA. E aí Legenda Adriana Zanotto